olá pessoal tudo bem? só pra tentar amarelando, você não sabe mais o que fazer, as folhas estão amarelando, começando a necrosar, começando a ficar encriqueada, você já fez de tudo, já regou, aduba, cuida direitinho, mas não sabe como resolver isso, me acompanhe nesse vídeo e vá vendo minhas explicações que você vai entender direitinho e vai saber como resolver isso, antes de ir para o vídeo peço a vocês que deixarem um gostei no vídeo, meta like aí no vídeo aí pessoal, me ajuda bastante, você está visitando meu canal pela primeira vez, seja bem vindo, você ainda não está inscrito, se inscreva, se inscrevam pessoal, ajuda aí o pernambucano, vamos ao vídeo. Pessoal montei esse gráfico aqui, mas é rapidinho, depois passo para as plantas e mostrar vocês nas plantas, a planta pessoal, ela vai crescendo e vai construindo as folhas, mas chega aqui ó, ela para, porque faltou algum nutriente aqui no solo, esses nutrientes aqui ó, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, esses nutrientes aí, eles se movem pela planta facilmente, eles são muito móveis na planta, o que é que acontece, o nitrogênio ele não é móvel na planta, então a planta vai mandar, vai tirar dessa folha aqui e vai mandar para a folha nova, entendeu? Aí essa folha aqui vai amarelar, porque o nitrogênio não é móvel, aí ela tira da folha velha e manda para a folha nova, mas quando o amarelecimento é aqui em cima pessoal, então pode ser o que, uma falta de cálcio, de chove ou de manganês, porque o cálcio, principalmente o cálcio pessoal, ele é pouco móvel na planta, o que eu quero que vocês entendam também do cálcio, o cálcio é que forma a estrutura da planta, é como se fosse um esqueleto na planta, entendeu? Quando falta, quando o cálcio está aqui, é para construir um cálcio, construir outra folha, chegou aqui, parou, acabou o cálcio no solo, o que é que acontece com as folhas de cima? Elas vão começar a amarelar, a encri-criar, ela não tem como puxar a folha de baixo, por quê? Porque o cálcio, ele não se movimenta igual ao nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio, ele não é móvel na planta, muito móvel, entendeu? Quando a planta está aqui em total amarelecimento, aí você vai dizer assim, mas ela está toda amarela, como é que eu posso resolver isso? Você tem que ver o amarelecimento da planta, se começou pelas folhas velhas ou pelas folhas novas. Um exemplo aqui nas plantas pessoal, veja esse amarelecimento aqui ó, ó, nas folhas de baixo, está vendo? O enxofre e o nitrogênio causa amarelecimento na planta, só que aqui é nitrogênio, por quê pessoal? O nitrogênio não é móvel, ele não, a planta, ele não é móvel na planta, a planta puxa o nitrogênio da folha velha e manda o nitrogênio para folha nova, entendeu? Porque não é o enxofre, porque o enxofre, porque o enxofre não é móvel, entendeu? Então, o enxofre seria no começo, aí no caso aqui, como a gente sabe que já é uma falta de nitrogênio, porque a planta em cima, no ápice dela, está ficando verdinha, ela está puxando os nutrientes de baixo, você pode ver aqui que está uma competição medonha para o nutriente, né? Então, como ela não está conseguindo pegar o nitrogênio no solo, ela está tirando das plantas velhas, tira tanto que vai seca a planta todinha, ela tira tudo, 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 está vendo? Ó, e manda para os brotinhos novos, ó, aí você vai, bota só um pouquinho de esterco, um pouquinho de minhoca, já resolve isso aqui, vou dar outro exemplo aqui pessoal, esse pé de goiaba aqui, ó, Está vendo aqui esse caquilhamento, esse negócio, mas as folhas estão verdinhas, não estão? Não é nenhuma praga Vocês podem observar, deixa eu virar aqui, ó, não é nenhuma praga, está vendo? Não tem nenhum bichinho, não tem nenhum, nenhuma praga aqui, ó, o que é que está ocorrendo aqui se sua planta está assim? Cricriano, mas está verdinha, não tem praga O cálcio pessoal, ele, quando a acidez do solo está alta, inibe o cálcio Tem pouco cálcio no solo, aí o cálcio vem, constrói essas folhas aqui verdinhas Aí vai subindo, vai construindo mais folhas, aí quando chega aqui, falta cálcio, faltou cálcio no solo Aí, o cálcio não é a estrutura da planta, não é o esqueleto da planta, entenderam? Aí a folha não tem cálcio, como é que ela vai se desenvolver? Ela vai se encri-criar, vai ficar, vai começar a amarelar, vai começar a necrosar, ó É o cálcio no solo Mas Alexandre, isso aqui também pode ser falta de magnésio Mas se fosse falta de magnésio, pessoal, ele puxava das folhas velhas Porque ele não se movimenta na planta A planta vai, retira das folhas velhas e manda para as folhas novas Então não é o magnésio, tá entendendo? O magnésio, ele se movimenta na planta Se faltou magnésio aqui em cima, ela vai buscar lá embaixo Se não tiver no solo, né Se não tiver magnésio no solo E faltar magnésio aqui quando ela for crescer mais Ela vai retirar dessas folhas daqui, ó E vai mandar para aqui Como essas folhas daqui estão normal, né E elas estão encri-criando aqui É o cálcio Porque o cálcio A planta não se move na planta E a planta não consegue pegar o cálcio daqui É porque está faltando cálcio no solo Ou o solo está ácido Aí é só você adicionar No caso aqui desse pezinho de goiaba Eu já coloquei, ó Eu coloquei cálcio Pode botar gesso Pode botar calcário A farinha de osso Você pode botar duas colherzinhas de farinha de osso Simulado nessa planta aqui, ó Um pouquinho Duas colherzinhas de caldo De gesso De farinha de osso Resolve esse problema aqui Outro tipo de amarelecimento Também nas folhas, pessoal É assim, ó Aqui está bem visível As nervuras verdes E entre as nervuras amareladas Isso aqui, está vendo Bem visível As nervuras verdes E entre as nervuras amareladas Isso aqui, pessoal É magnésio ou manganês Como eu expliquei lá no começo O magnésio Ele se move pela planta Não é isso? Então Ele pode estar puxando O magnésio daqui Para as pontas das folhas Está vendo como aqui está verdinha normal Já o manganês Ele não se move Se fosse o manganês A pontinha também estava Com essa clorose Entenderam? Deixa eu ver aqui uma folha bem Com essa clorose Aqui, ó As nervuras verdes E entre as nervuras amareladas É magnésio ou manganês Aqui, outra Como a gente sabe que é magnésio Porque nas pontas não está Nas pontas está verdinha Está vendo? As pontas não estão verdinhas Já o manganês Se fosse o manganês Estava em todas Entendeu? Como o magnésio é móvel A planta está puxando O magnésio Para as folhas novas Como você resolve isso? Você bota um pouquinho De calcário dolomítico Aqui, ó O calcário dolomítico Ele contém o magnésio Pessoal Entendeu? Você bota um punhadinho Assim, ó Num vaso desse Assim, ó De 10, 20 litros 15 litros Um punhadinho De calcário dolomítico Resolve Ela começa a ficar Toda verdinha de novo Outro exemplo Aqui, ó Pessoal Nessa estaquinha de manga Você pode ver As folhas velhas Estão bem verdinhas Está vendo? Já as folhas novas Estão amarelando Está vendo? E está amarelando Entre as nervuras também O magnésio não é não, pessoal Porque se fosse o magnésio Ela puxava O magnésio não é móvel Puxava da folha velha Mas aqui Está claro aqui Por essa neclose aqui É falta de cálcio Lembra lá no pé de goiaba Que ele encri-cri as folhas Ele encri-cri as folhas Aqui Está vendo? E causa necrose É cálcio Por que? O solo está muito ácido O cálcio É um cátion, pessoal E ele concorre Com o hidrogênio O hidrogênio Também é um cátion Aí, pessoal Muita matéria orgânica Muito nitrogênio Muito vai acidificando o solo Vai acidificando o solo Então O pH é um potencial hidrogênico Entendeu? Está com muito potencial hidrogênico O solo Está muito ácido O solo Por isso aconteceu aqui A necrose Que é a falta de cálcio no solo Como você corrigir isso aqui, pessoal? Muito simples Calcário Cal Ou um pouquinho De farinha de osso É muito simples Você vem aqui Como essa daqui Também está pertinho Vou botar um pouquinho por aqui E um pouquinho aqui Pronto Mistura E rega, pessoal Valeu, pessoal Não esqueçam, não Aqui aparece meu rosto Você ainda não é inscrito Clica aqui no rosto Aparece não me inscrever E você se inscreve, valeu? Desse outro lado aqui Pode ser duas opções de vídeo Pode ser uma dica Que você esteja querendo aprender Você continua assistindo ao canal, valeu? Um abraço a todos E fiquem com Deus Não esqueçam, não Ajuda aí o pernambucano